Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Marta e seus irmãos, Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus. Marta correu ao encontro de Jesus quando ele veio para ressuscitar seu irmão Lázaro. Em outra ocasião, acolheu como solicitude o Senhor, que a convidou a unir ao serviço da hospitalidade a escuta de sua palavra. Aprendemos a viver fraternamente e a dedicar tempo de qualidade para Jesus, o único mestre de nossa vida. Marta, Maria e Lázaro, conhecido como amigo de Jesus, são exemplos de fé, amor fraterno e hospitalidade. Leitura de João 4, de 7 a 16, da primeira carta. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele não deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. E acreditando nele, Deus é amor. Que permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 33-34 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma te gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltendo todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai Sua face e alegrai-vos. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz de Tua Deus lhe foi ouvido. E o Senhor libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai verde com suave ao Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeita o Senhor Deus e os santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Evangelho de João 11, 19 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas. Mas terá a luz da vida. Naquele tempo muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que pedires a Deus ele te considerar. Respondeu Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Jamais. Crê isso? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Contemplemos a vida de Jesus Cristo nos mistérios dolorosos. Portanto, contemplemos a vida de Jesus Cristo nos mistérios dolorosos. Voltemos ao sofrimento de Jesus Cristo. Relembremos o seu sofrimento e façamos dele o motivo para vencer em nossa vida. Mistérios dolorosos. Agonia, sofrimento e morte. Amor aos pecadores. Primeiro mistério. Agonia de Jesus. Adicemos. Vigilância. Intercessão. Oração. Contemplamos a agonia mortal de nosso Senhor. Quando soou o sangue morto das oliveiras. Minha alma está triste a ponto de morrer. Fica aqui e vigiai. Vigiai e orai para não cair em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração e vigilância no livro de cair na armadilha do demônio. E está sempre esperando a oportunidade para nos fazer cair no pecado. Só com a força da oração constante podemos vencê-lo. Jesus mesmo sabendo tudo que iria lhe acontecer. Suportou toda a tristeza e foi obediente ao Pai. Segui seu exemplo em todas as coisas que nos acontecem. Seja bom amar. Sempre seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Pois ele sabe que é melhor para cada um de nós. Segundo mistério. A flagelação de Jesus já está da uma coluna. Contemplamos a flagelação de Nosso Senhor, o sofrimento, a humilhação, a escarne, a violência do inocente. Toda essa humilhação e dor por cada um de nós pecadores. O amor que sente por cada ser humano é impossível de se imaginar. Todas as vezes que becamos e ofendemos o irmão estamos sendo carrasco e tortura no Jesus. Terceiro mistério. A coroação de espinhos. Contemplamos a coroação de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada ponta de espinhos é um pecado. Em cada gota de sangue derramado o perdão. Sua sagrada faz coberta de sangue. O sangue que nos lavou e limpou do nosso pecado. Na dor provocada pelo espinho, esgatou-nos da morte. O mesmo sangue que nos derrama em cada santa missa celebrada. Poderoso sangue redentor que nos cura e liberta de toda escravidão, do pecado. Quarto mistério. Jesus carrega a cruz até o calvário. Contemplamos a subida de Jesus carregando a cruz para o calvário. O peso dos pecados do mundo nos ombros abre um chaga que chegava até os ossos. Todo aquele que quiser vir após mim renega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de ar é o caminho de redenção e salvação. Aceitar a cruz é amar Jesus e imitá-lo. Ser fiel que segue seu mestre também e dar a vida por outro irmão. Quinto mistério. Jesus morre na cruz. Contemplamos a crucificação e morte no Senhor Jesus Cristo. Cruzes canto para os judeus, loucura para os gentios, consolo e sinal de fé para os cristãos. A cruz sagrada seja a nossa luz. Todo sorprendimento na terra não tem comparação da cruz do Senhor. Por amor ao ser humano e ao pacador supertudo, o desincalculável humilhou-se. Foi insultado e desprezado. Tratado como o pior dos criminosos, o maior do tesouro de um cristão. Honrar a Santa Cruz. Exatamente confiando nos milagres do Senhor. E confiando que todas as coisas vão acontecer. Primeiro a sua vontade. Divino Jesus, nós oferecemos este texto. Rezado, meditado, nos ministérios da vossa reeleição. Concedei por intercessão da vida de Maria e Mãe de Deus, nossa mãe e as virtudes que nos são necessárias. Para bem rezá-lo e a graça ganhá-la nas indulgências dessa santa devoção. No final das contemplações e do texto, agradecimento do texto. Infinita graça, cuidamos soberana Rainha, pelos benefícios todos os dias recebendo em vossas mãos liberais. Dignai agora e para sempre. Tomar-me debaixo o vosso poderoso amparo. Para mais nos obrigar, saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança da nossa salve. A voz guardando o degradado filho de Eva, a voz suspirando, gemendo e chorando, mecivado de lágrimas. E após a julgada nossa, os vossos olhos misericordiosos no bom vem. E pois se eu mostrei em Jesus, bendito o fruto do nosso ventre, o com a mente de Piaudosa, o doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com os milhares de sua voz, entre a mulher e bendito o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus, agora para os nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, nosso está em seu, santo e caros, em nosso nome, venha a nós em vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Se na terra, como no céu, pão nosso que adiantai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdamos quem te ofendido. Não deixei cair em tentação, manivai do mal. Amém. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para que eu atinge o meu ideal. Você que me dá o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me faz. Todo santo, minha vida está contigo. Eu quero, nesse curto diário, agradecer e por tudo confirmar mais uma vez. Nunca mais quero se separar de você, por maior que seja, ele não é o material. Não será a minha vontade, sim, de um dia estar com você e todos meus irmãos, na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei dentro do fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que inspreste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciem retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E goste sempre da sua consolação, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a voz de irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, os anjos santos e a voz de irmãos e irmãs, que reuqueis por mim a Deus, nossos irmãos e Jesus Cristo. Amém. Criei em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo dedo do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu pão de pilates, foi precipitado, morto e seditado, desceu a mansão dos mortos de todo o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado do direito de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há os livros de nós, criei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na emissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos pela conversão dos pecadores, pela Pai do Mundo, oremos pelas almas do purgatório, oremos pela proteção dos anjos da guarda, oremos pela proteção dos anjos do Senhor. Vivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.